Salve, nação rubro-negra! Aqui é o canal Redação Ninho do Urubu, onde a paixão pelo Mengão não tem limites. Hoje temos um cardápio de notícias quentes diretamente do mundo rubro-negro. Prepara o coração, porque vai ter explosão de informações. Se você tá chegando agora, não bobia. Se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like pra fortalecer nossa família rubro-negra. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa, as novidades do Mengão. O futuro de Gabriel Barbosa continua sendo tema de intensa especulação nos corredores do Flamengo. O atacante de 27 anos, envolto em controvérsias recentes como uma suposta infração em teste antidoping e o uso de uma camiseta do Corinthians em momentos de lazer, vê seu contrato se encerrar em 31 de dezembro, deixando-o livre para negociar com outros clubes. O mais recente interessado nos serviços de Gabigol é o Cruzeiro, que se junta à lista de pretendentes após o Corinthians. Em entrevista exclusiva na zona mista do Maracanã, Marcos Brás, vice-presidente de futebol do Flamengo, esclareceu a postura do clube diante da iminente decisão. A situação será tratada com a devida seriedade, tanto por parte do clube quanto pelo jogador. Precisamos ser pacientes e tranquilos. Estamos lidando com diversas questões. Renovação contratual, permanência ou saída? Explicou Brás, destacando a importância de Gabigol na história rubro-negra. Sobre o interesse do Cruzeiro, Brás preferiu jogar a responsabilidade para o presidente Rodolfo Landin. Pedrinho Lourenço é o presidente da SAF do Cruzeiro. Eu não estou ciente das conversas de Landin com outros clubes. Se ele procurou o Landin, isso é uma questão para os presidentes resolverem. Não posso confirmar a negociação, pois não tenho essa informação. Se proceder, confio plenamente na capacidade do presidente Landin para lidar com isso. Ele não precisa prestar contas a mim. Afinal, ele é o meu chefe, concluiu Brás, deixando claro que a decisão final está nas mãos da diretoria do Flamengo. A novela envolvendo Gabigol promete continuar movimentando o mercado de transferências e os bastidores do futebol brasileiro nos próximos dias. É isso aí, nação. Segura essa. Temos movimentações intensas no mercado e possíveis reforços que vão dar o que falar. Fiquem ligados que a notícia está só começando. Flamengo. Avança por Marcos Antônio. Negociações com Alásio em curso. O Flamengo segue determinado a reforçar seu plantel sob o comando de Tite. E não perdeu tempo ao oficializar uma proposta para contratar o meio campista Marcos Antônio. Atualmente na Alásio. Segundo Apurado, o clube carioca fez uma oferta inicial de empréstimo com opção de compra pelo jogador, conforme divulgado pelo respeitado jornalista esportivo Vene Casagrande. No entanto, a resposta da Alásio não foi de imediata aceitação. O clube italiano enviou uma contraproposta ao rubro negro, aguardando agora a análise interna do Flamengo para prosseguir com as negociações. Marcos Antônio, de 24 anos, recentemente se despediu do Pauoc, da Grécia, onde estava emprestado na última temporada, tendo participado de 17 partidas e marcado 3 gols sob o comando de Razvan Lussescu. A movimentação intensa no mercado da bola indica que o Flamengo está determinado a fortalecer sua equipe para os próximos desafios sob o comando de Tite. E aí, galera apaixonada pelo Mengão? Chegou a hora de você mostrar sua raça. Comenta aí em peso e bota o like para fortalecer o Flamengo. Flamengo pode atrair Roberto Firmino de volta ao Brasil. O mundo do futebol pode estar prestes a testemunhar um retorno emocionante. O Flamengo estaria em avançadas negociações com o atacante brasileiro Roberto Firmino, atualmente no Al-Ali, da Arábia Saudita. Segundo informações, o clube carioca teria feito uma proposta tentadora ao jogador, que vem se destacando no cenário do futebol árabe. Firmino, aos 32 anos, é reconhecido como um dos atacantes mais completos de sua geração. Formado nas categorias de base do Figueirense, sua carreira decolou na Europa, onde se firmou como peça fundamental no Liverpool, contribuindo significativamente para importantes conquistas do clube inglês. Na atual temporada pelo Al-Ali, Firmino disputou 34 partidas, deixando sua marca com nove gols e sete assistências. Apesar de sua adaptação bem-sucedida ao futebol árabe, o jogador tem manifestado saudades do Brasil e um forte desejo de retornar ao futebol nacional. O Flamengo, ciente do potencial e da experiência de Firmino, estaria disposto a investir expressivos 50 milhões para repatriar o atacante, um montante significativo no contexto brasileiro, mas considerado justificável pelo clube carioca para fortalecer seu setor ofensivo. Enquanto as negociações avançam, a nação rubro-negra segue ansiosa por uma confirmação oficial. A expectativa é grande entre os torcedores, que debatem intensamente nas redes sociais sobre a possível chegada de Firmino ao Flamengo. Seria ele o reforço ideal para elevar ainda mais o patamar do time comandado por Tite? Por enquanto, apenas especulações alimentam as discussões, mas o potencial impacto de Firmino no rubro-negro é motivo suficiente para empolgar os torcedores, que aguardam ansiosamente por novidades neste mercado de transferências. E assim fechamos mais um programa cheio de amor pelo nosso Mengão. Fiquem de olho que vem mais por aí. Se curtiu, compartilha com a galera e segue a gente nas redes sociais. Se você é daqueles que vibra cada jogo, não perde tempo. Se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe. Até a próxima. Nação rubro-negra. E sempre com toda garra. Vai Flamengo. Aqui é o canal redação Ninho do Urubu. Só notícia quente do Mengão. E aí